Fala galerinha, bem-vindo, tô começando com mais um vídeo pro canal, mano, e bora mais um vídeo Quando tiver na minha vida, eu também já volto, já sim, já peguei ouro depois Então, eu comecei a jogar ranqueada hoje, então mano, vamos pro vídeo Deixa like e se inscreve no canal Então mano, voltamos aqui Vamos lá Ah, sim. Mano, o senhor está perguntando por que o nome da minha ponteira é Simba, velho? Você sabe que eu tenho um gato chamado Simba. Um gatinho. Foi por isso, velho. Você viu quando eu me empanhava por Simba mesmo? Vamos lá. 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 Acho que não dá pra bugar. Vamos lá. 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 Tchau. Então, mano, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, vale a pena.